Demorou, mas 15 anos depois, Fabrício Verdun finalmente teve a chance de se vingar de Júnior Cigano, que em 2008 o nocauteou em um minuto e decretou a saída do gaúcho do UFC. Olhando pra trás, foi uma benção disfarçada, né? Porque o Verdun acabou no Strikeforce e finalizou por lá o Fedora Emelianenko, talvez a maior vitória da sua carreira. Ele mesmo diz isso. Então o Verdun depois voltou pro UFC extremamente valorizado. Mas é aquele lance, quem bate esquece e quem apanha não. E durante esses 15 anos, o nome do Cigano esteve entrelaçado, ligado à biografia do Verdun. O Verdun, então, sempre teve o cara ali na alça de mira. Até porque eles foram campeões do UFC mais ou menos na mesma época. O Cigano no final de 2012 e o Verdun foi campeão interino em 2014 contra o Mark Hunt. O Cigano até revelou no último Inimigos Entrevistam, aqui do sexto round, que ofereceram o nome do Verdun outras três vezes pra ele, mas que por um motivo ou outro não materializou. Pois bem, o reencontro finalmente veio através do Gamebred FC, evento de MMA sem luvas do Jorge Masvidal, que acompanhou de treino do Cigano na American Top Team. E verdade seja dita, o Verdun chegou no melhor shape da vida. Nem quando era campeão do UFC lembro do cara tão esguio e atlético. Cigano, a mesma coisa. Não há qualquer alteração visual de quando o cara tava no topo. Mas esse não é um concurso de bodybuilding. E apesar das boas aparências, a idade, o tempo, claro, cobre o seu preço. E aí vem o primeiro handicap, desvantagem pro Verdun, que tá com 46 anos enquanto o Cigano tá com 39. Em 2008, eles tinham 24 e 31 anos. Então, elas por elas. Mas nessa faixa etária atual, um ano pode fazer toda a diferença. Imagina só sete. Por isso, o Cigano era favorito. Não só por ter vencido a primeira, mas por ser mais jovem. E juventude, sim, é um superpoder. E também pelo encaixe de jogo. O Verdun, a gente sabe, pegou bem demais o Muay Thai ao longo da carreira. Principalmente depois da parceria com o Rafael Cordeiro. Mas o carro-chefe dele sempre foi o Jiu-Jitsu. Não há nenhuma questão. Enquanto o Cigano sempre priorizou o boxe. Então, pra estar em vantagem competitiva durante a luta, o Verdun precisaria de muita explosão, gás e wrestling pra levar pro chão. E, de novo, são sete anos de diferença. Chegando lá, aí sim, grande vantagem. Porque lutar com as mãos peladas muda basicamente três coisas. Mais cortes superficiais no rosto. Mais mãos quebradas, lesões na mão. E também mais facilidade na luta agarrada. Os dedos ficam livres. Ainda assim, considerando tudo isso, o Verdun topou o desafio e foi pra guerra. Entrou com a música Sandstorm, do Darude. Música característica do amigo Vanderlei Silva. E, por algum motivo, tava usando bermuda e camisa da PFL, evento concorrente. Ah, e de repente tinha mais um título extraoficial em jogo. Como a Kyla Harrison disse na transmissão americana, o vencedor se consolidaria como o maior peso pesado brasileiro de todos os tempos. Bom, primeiro round praticamente todo de estudo, tensão, medir distância. Eles trocaram chutes baixos e o Verdun tentou duas quedas. Na segunda, o Cigano até deu uma sentada, mas logo levantou. O que decidiu 10x9 pro atleta mais jovem foi um direto de direita, o único conectado a 12 segundos do fim. Pegou em cheio e Verdun deitou, puxou pra guarda. Knockdown. Aí a gente vê a brutalidade da luta sem luvas. Porque no primeiro round, o Cigano deve ter conectado uns dois jebs e um direto no rosto do Verdun. E só isso abriu um rombo na pálpebra do olho direito do gaúcho. O segundo round foi, de novo, de muito estudo. Porque qualquer coisa machuca muito e nenhum dos dois extremamente competitivos quer perder. O público local não tava nem aí, vai ou mesmo. Cigano basicamente ficou tentando jebiar o olho machucado e chutando a panturrilha. Enquanto o Verdun foi de chutes altos, a maioria no vazio, mas botou dois bons diretos. Tentou também uma queda sem sucesso. Round bem difícil de pontuar aparelho, mas eu daria 10x9 pro Verdun. Aí no terceiro round, o Verdun já tava com o olho completamente fechado. E o outro também com corte na pálpebra e sangue em cima. Ficava esbugalhado assim, tentando enxergar qualquer coisa. Cigano basicamente circulou o round todo e conectou mais jebs. O Verdun até conectou um bom golpe de esquerda de encontro e tentou uma queda. Mas o adversário tocou mais. Acho que 10x9 pra ele faz sentido. Mas bizarro é que nenhum dos três jurados viu a luta assim. Dois marcaram 3x0 pro Cigano e um viu 2x1 Verdun. Foi uma decisão dividida. No final das contas, luta morna sim, mas extremamente competitiva. Achei os dois fisicamente muito bem preparados. É claro que sem a usada regulando, facilita bastante as coisas. Mas de novo, nessa faixa etária, pra ter alto rendimento atlético, meu amigo, não tem outra saída. E pra ficar bem claro, eu nem tô falando necessariamente de esteroides anabolizantes. Mas de todo tipo de suplemento e remédio que a usada proibiria durante o camp, durante a preparação. E a parte do estudo, de fato foi uma guerra fria durante a maior parte do tempo, era previsível. Dois caras já com uma certa idade, extremamente competitivos, precisavam do resultado. E nunca tinham lutado sem luva na vida. No final das contas, acho que ficou de bom tamanho pra todo mundo. Os dois fizeram boa grana e bateu quase um milhão de visualizações no YouTube. Eu não sou exatamente muito fã, mas tá claro que tem uma grande demanda pra esse tipo de desafio. E nesse caso pontual, faz sentido. Verdun e Cigano, junto com o Minotauro, são os nossos pesos pesados mais importantes do MMA. E entre eles, ainda havia 15 anos de rivalidade. Agora, na sequência, pelo cinturão peso pesado do Gamebred FC, o Cigano vai enfrentar o vencedor de Roy Nelson, um cara que ele massacrou em 2010 e tá com 47 anos, versus o Alan Belcher, que no UFC era peso médio. E aí, uma dúvida, uma pergunta sincera. Você vai seguir assistindo ou foi só esse desafio pontual mesmo? Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista. Deixa o seu comentário aqui abaixo. Nesse sábado, hoje, tem 4h15 da tarde, tem live pré-UFC 293 comigo com o Lucas Carrano. Domingão tem a resenha do UFC 293. E o último vídeo aqui do canal, que foi bem legal, vale assistir, foi o documento queixo do Carrano, falando sobre a trajetória do Sean Strickland, o psicopata americano. Quer entender da onde esse doidão veio? Você clica aqui no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.